Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, bom dia, gente, bom domingo, um ótimo domingo, abençoado pra todos vocês. Vixe, ó o seu tataratino, ó, seu tataratino tá falando, fala baixo boca de égua, que aqui ninguém é surdo não. Ô coisa boa! Seu tataratino? Tataratino. Seu tataratino, muito obrigada. Me chamou de boca de égua. Ave Maria. Diz que eu tô gritando. Pô, vai fazer as coisas sem saber. Mas eu não gritei, eu falei bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Tá gritando. Isso é pessoas alegres, pessoa que tem saúde, pessoa que tá forte, pessoa que viu. Fala assim, você fala assim, bom dia, tudo bem? Aí é pessoa que já tá quase morrendo. Não. É, é. Aqui, é como eu tô falando pra senhora, eu vi Deus assim, tá? Viu o quê? Vi Deus, Deus, assim, o dia amanhecendo, clareando, e eu glorifiquei por esse dia e estou glorificando. Então, eu tô falando pra todo mundo, muito bom dia, muito bom dia. Vixe, ó seu cabritino, ó. Seu cabritino tá falando o seguinte, ô boca de peneira, por que tu grita quando tu tá fazendo vídeo? Boca de quê? De peneira. Meu Deus do céu. Você é mais doido que você. Quer dizer que minha boca é furada. Vixe. Porque peneira é toda furadinha, né? Ele quer dizer que minha boca é furada. Quem é ele? Seu cabritino. Ô seu cabritino. Eu vou arrumar seu quarto na estante, vou lavar todo o seu quarto, arrumar, tirei tudo lá, ó. Olha lá a cama como tá. Por que fez isso? Porque eu vou arrumar o quarto, limpar, né? Tem que lavar, tem que limpar, deixar cheiroso. A rainha da internet não pode dormir no quarto fedorento, não. Fedorento a gambá. Aguache. Eu durmo em qualquer, olha aqui, coisa linda. O que é essa? Esse vermelho? Vermelho beterraba. Eu amo esse vermelho beterraba. Amo? Vou comprar um short dessa cor. Vermelho beterraba. Acho lindo esse sofá. Tem certeza? Absoluta. Vermelho beterraba. É aquele vermelho forte, aquele vermelho terra. Ô, cavala, isso é um lilás. Isso é lilás? Lilás forte. Dona Picuidina tá falando o seguinte. Adriana, boca de tarrafa, essa cor é azul. Lá vai outra. Aí ela disse que é azul. Dona Picuidina. É lilás. É lilás? Sim. Vixe, eu tô vendo vermelho beterraba aí. Não sei. Pois é. Eu vim perguntar uma coisa aqui, a senhora. O que a senhora quer almoçar hoje? Um peixinho ou um franguinho grelhado? Qualquer coisa. Não, ó. Uma moqueca de peixe ou um frango grelhado. A senhora vai escolher. Diga aí. Qual que é um dos dois? A senhora gosta mais de quê? Do peixe ou do frango? Do frango. Do frango? Então, vamos fazer um franguinho grelhado, né? Que só eu sei fazer. Que o peixe vai tirar as canas, vai... E vou fazer um franguinho ainda na churrasqueira. Comprei 15 quilos de carvão, só passar esse frango. Aí vende carvão? Vende. Que a mulher falou pra mim que o frango já tem 25 anos. Então, é duro. Ela falou, Adriana, eu vou te dar esse frango pra você comer. Mas ele tem 25 anos. Ela já tinha pelado, tinha deixado tudo bonitinho lá pra mim. Eu trouxe. Um frango de 25 anos. Ó, dona Puganina, ó. Adriana, você tá com o bicho no pé que não para quieta? O que é que é dizer? É no cu. Bicho no cu, não é? Não. No pé? Ela tá perguntando se eu tô com o bicho no pé que eu não paro quieta. Oxe, até isso o povo olha, né? Pode dizer assim. Você tá com o bicho no cu? Não, mas não pode falar isso, não. Na internet não pode falar que os seguidores ficam tudo retados com isso. Eles reclamam. Ó, dona Vadidina, ó. Vadidina? É, Vadidina tá falando o seguinte. Adriana, fala pra essa veinha não falar palavrão, não. Oi, tá vendo? O cu dela. Mãe. Essa aí, o avião é safada, descarada, vagabunda. Mãe. É. A mulher vai desescrever. Agora diga a ela que vem aqui em casa, quebrar ela no palco. E a senhora ainda aguenta alguma coisa? Deixa ela vir. Meu Deus. Diga a ela que venha. Dona Vadidina vai se desescrever do canal. Ah. Não faça assim, não. Pra gente não perder seguidor. Ah, ah, ah. Eu vou falar uma coisa aqui pra senhora e a senhora vai repetir, tá bom? Fala assim, se inscreva no canal Salles e Salles. Não se inscreva no meu canal. Mãe do céu. Detesto quem se inscreve no meu canal. Mãe. Oxê. Mãe vê. Não fala assim não que não, o povo desescreve. Deixa se descrever. Não, eu preciso ganhar seguidor, eu preciso chegar a um milhão de seguidores. Daqui a uns 50 anos eu chego. Você vai ganhar isso em quê? Dinheiro, muito dinheiro, 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 muito dinheiro. É bestagem. Não é não. Não, eu preciso ganhar esse dinheiro que eu preciso viajar. Eu tô muito estressada. Eu tô cansada, eu ando meia depressiva. Parece que eu tô depressiva. E você não rouba? É nada. É, sabe o que é? Falta de viajar. É, eu tô precisando viajar. Ah, é? É, viajar. Vai, bota uma trouxa na cabeça e vai embora. Preciso curtir uma praia em Fortaleza. A Maria já pensou um sonho em ir lá em Fortaleza. Não, eu quero ir em Fortaleza. Onde tem aquela praia lá em Fortaleza. Como é o Jaraguá? Com a Quara. É que eu não sei o nome do lugar, não. Aí lá tem umas redes dentro da água. Eu queria ficar ali dentro, aquela redinha ali. Só batendo os pezinhos na água. Olha que delícia. Tomando água de coco. Diz que um coco lá custa 150 reais. Caro, né? E aqui a gente tem de graça no pé de coco aqui, né? Não é de graça? Pois é. E agora em dia a gente é vendido. Pois é. Na praia é 150 reais um coco. Eu acho que eu vou tirar umas três carretas de coco e vou pra Ilhéus vender dia de domingo. É isso. É, é. Carreta a gente tem. Coco tem. Funcionário pra arrancar os cocos a gente tem. Então vamos ganhar dinheiro, né? Ou eu vou ganhar dinheiro vendendo coco ou eu vou ganhar dinheiro vendendo a senhora. Porque tem muita gente aqui na internet querendo comprar a senhora. E eu sou de venda? Eu lhe vendo. Eu vou lhe vender. Porque as mulheres falam. Ô, Adriana, a vovó não é tão fofinha. Fofinha é uma porra. Você também. Vem com a sofura dela. Ai, Jesus. Ela é tão fofinha. Eu queria colocar ela dentro de um pacotinho. Dentro do ralo dela. Ai. Ô, meu. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo? Vai lendo ensalos, hein? Que o vídeo é uma coisa. Pessoalmente, vocês vão comer tampado com a vovó Nair. Vai. Ô, dona Abestelina, ó. Abestelina. Bonito, né? O nome dela. É horrível. Abestelina, mãe. Outro nome de besta. Mãe. A mulher vai assistir o vídeo. Mas é feio. Mãe. O nome da mulher é bonito, mãe. É. Abestelina é lindo esse nome. Eu chamo Abesta Égua. Mãe. Tira esse nome e bota Abesta Égua. Abestelina. Lindo esse nome. Gostei. Ó o que é que ela tá falando aqui. Adriana, você não tem prato não pra lavar? Fica aí conversando bestagem. Tome. Aí, tá vendo o que você recebeu? Meu Deus do céu. Eu tô aqui fazendo o bem. Vídeo pra esse povo. Esse povo fala isso comigo. Tá vendo? Tô chocada. Ô, coisa boa. Meu Deus do céu. Deixar de ser xerita. Calma, gente. Eu vou trabalhar. Calma. Tô apenas tendo um bate-papo aqui com Dona Anaí. Hoje é domingo. A cidade tá assim. Ó, pessoal. Pô, eu não tenho. Eu não tenho ninguém. Olha, gente. Que movimento na minha cidade. Olha pra isso aí, ó. Ó o movimento. Ó. Acabou toda a beleza depois que derrubou todas as águas. Nossa, doutor José Cotinho. Toda a beleza. Ó a miséria que fez na praça, ó. A porcaria. Olha aí. Olha. Derrubou todas as águas. Nos outros lugares a planta. Na minha cidade que é atrasada, eles tiram. Pois é. Então é isso, pessoal. Eu vou desejar a cada um de vocês um domingo abençoado. Amém. Viu? Um bom almoço pra todos em família. Que Deus continue nos protegendo, nos livrando. Viu? Vou agora cuidar da minha vida. Tenho uma área pra lavar. Tenho um cachorro pra cuidar. Tenho mãe... Mãe não, que eu já dei banho nela. Mas eu vou... Tá doida. Mas eu vou fazer o almoço. Essa tá ficando doida. Ainda vou fazer o almoço ainda. Mas já tenho tudo adiantado. Graças a Deus. Tá bom? Vai, Adriana. Vai, fala aí, Rosita. Vai. É que cor mais é esse? Eu faço um vestido pra mim dessa cor. Esse verde? Esse aqui. Esse verde é verde. Esse? Esse verde. É verde. Mas tu é burra, viu? Tu é burra. Eu vou procurar um verde aqui pra te mostrar o que é verde na paveta. Deus do céu. Manda um beijo aqui pro pessoal. Beijo. Eu mando muita saúde, muita felicidade pra eles. E um feliz domingo, né? Um feliz domingo. Um domingo abençoado pra todos. Tchau, gente. Beijo grande e carinhoso. Que Deus continue com todos nós. E se a paneira tá queimando, ó o fedor. Vai, minha. Vai queimar. Eu vou correr lá.